Fala aí galera do canal, Júnior386, tudo bem com vocês? Galera, estou passando aqui, vocês podem ter notado que eu cortei o cabelo, sim Logo logo vai sair o vídeo que eu fiz um bagoço aqui na cabeça, mas eu não vou mostrar nesse vídeo Galera, depois vocês vão ver Galera, esse vídeo vai ser um vlog que eu vou tentar fazer, tipo vai ser assim Eu vou colocar uns takes de uns vídeos que eu fui pra Porto Alegre Que minha mãe precisava ir pra lá, eu não vou falar o porquê, porque é coisa da minha mãe E daí eu gravei, nós indo pra lá, eu vou colocar uns takes meio que acelerado pra ficar legal Vou fazer um time lex, que nem eles falam E depois, de eu ir pra Porto Alegre, eu vou estar indo pagar até extinta uma festa que teve no meu colégio Então, acompanhem o vídeo aí e espero que vocês gostem, beleza? E eu acho que eu vou ter que voltar no final do vídeo, beleza? Então, até mais e até o final do vídeo Não, na verdade eu vou ficar aparecendo no meio, no meio, no meio Mas, até lá I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes 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 My weakness echoes in my soul My weakness echoes in my soul My weakness comes and goes My weakness echoes in my soul My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes com vocês. Beleza? Então acompanhem a rua aí. Tá muito frio. Chega a sair aqueles vapores quentes na minha boca, mas tudo bem. Olhem ali a rua. Tamo quase chegando ali, galera. Então, vamos passar aqui nesse posto pra encurtar um pouco o caminho, né? Ué, deixa eu ver um bagoço aqui. Ah, é assim. Eu larguei a câmera errada. Beleza. Mas depois nós consertamos a BMW BMW Mercedes Dona aqui, ó. Posto piranga. Então vamos acelerar rapidão aqui pra nós chegar lá, beleza? Então, quando nós estiver chegando lá, eu vou voltar com vocês. O colégio tá quase aqui perto. Então acompanhem a rua aí. nesse posto aqui foi que eu uma vez como é que é que foi vim brincar com a mini Ferrari pra encher o tanque de gasolina dele, essas coisas. O colégio tá lá em cima e quando nós chegar lá, eu volto com vocês. Beleza? Até lá. Galera, o colégio já tá ali na frente mas tá quase chegando também. Eu acho ou espero. Mentira, o colégio tá ali na frente mas já tá quase chegando. Eu acho que vai tá cheio. Um negócio sim, mas nós vai entrar o quanto ano? Isso daqui eu não sei se começa às 7 ou às 7h30. Mas eu nem sei que hora é. Deixa eu pegar aqui o celular. Ó. 3h52. Tá quase na hora. Então vamos chegar ali. E desce já dá pra nós entrar. Ainda não. Tá fechado. Na hora que eu abrir nós entramos. Eu acho que já dá pra entrar. Eu tô com ingresso aqui. Então vamos entrar ali. Acho que é aqui que entra. Boa noite. Entramos aqui galera. Eu vou ter que desligar essas luzes. Tem copyright. Então logo logo eu volto com vocês. Tô aqui dentro do Zambi Colégio galera. Como vocês virem entrando. Agora que eu fui descobrir que eu não posso gravar o show ou a apresentação do youtuber que vai vir aqui. Porque senão o meu colégio paga a multa. Então talvez dois segundos eu vou pegar no gris já. Eu vou só ligar pra gravar ele entrando. Mas gravar pra palestra dele eu não vou conseguir. Para, 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 para. Eu conversei com a Zinga. Depois mais vocês vão ver o vídeo. E ele liberou eu colocar o vídeo que eu gravei escondido no meu vlog. Então eu vou poder colocar uns três ou quatro minutos que eu gravei escondido a palestra dele. Beleza? Então uns quinze segundinhos eu acho que dá. Só pra gravar ele entrando. Mas eu acho que não vai dar problema porque quinze segundos eu acho que o youtuber liberta. Mas não sei se ele. Eu quero também tentar falar com ele. Não sei se eu vou conseguir mas vou fazer de tudo. Beleza galera? então logo logo quando começar eu volto porque começa sete e meia e eu já tô aqui faz nem sei quatro minutos. Eu mostrei pra vocês. cinquenta e dois é cinquenta e sete. Dá uns cinco minutinhos. Eu vou no Goiânia ali porque meu nariz tá escorrendo naquela esvaziada na mexida e depois eu volto com vocês lá. Beleza? Vocês estão lembrados desse colégio galera? Desvai os vídeos. Ali mostra a hora início às sete horas. Então falta três minutos dá pra eu ir no banheiro bem tranquilo e lá embaixo eu volto com vocês. Beleza? Boa noite galera. Vocês estão achando que vai ter show de rock e hoje eu não vai ter porque eu não sou um cara que tem a ver alguma coisa com isso. Gente, tudo bem com vocês? Que massa né? Sábado de noite podia estar em casa pedindo frio que é falta de opção hein? Aí vocês vêm pra cá bem massa. Galera, é o seguinte hoje eu quero conversar com vocês basicamente sobre como que as coisas elas aconteceram pra mim e como que elas chegaram até onde elas chegaram e eu gostaria também de dizer pra vocês que tudo é possível nessa vida mas não é nada motivacional ficar tranquilo. Primeiramente quem me conhece levanta o braço já ouviu falar de mim viu o comercial da Benoit da São João já comprou um micro-ondas por minha causa levanta o braço legal bom eu gostaria de dizer pra vocês primeiramente meu nome é Diogo Eluzinga Eluzinga é meu sobrenome as pessoas me perguntam ah o que significa Eluzinga? Significa que o pai casou com a mãe e me deu esse sobrenome essa é a ideia de ser Diogo Eluzinga eu tenho 27 anos eu nasci no dia 18 de novembro de 90 lá em Passo Fundo lá no norte do estado e a minha família ela sempre foi bastante nômade tanto que eu nasci em Passo Fundo a gente se mudou de Passo Fundo pra Novo Hamburgo Erechim Balear e Camboriú Chapecó Caxias e pra vocês eu desconfio que o meu pai sempre foi meio pro objetivo da polícia porque nunca ninguém me explicou porque a gente se mudava tanto se algum dia vocês precisarem de alguém pra ajudar na mudança de vocês vocês me chamem porque eu já me mudei 17 vezes de casa e eu acho que é o seguinte uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que a vida ela é um funil presta atenção a vida é um funil desde o primeiro momento que a gente abre o olho do mundo das primeiras coisas que a gente faz na nossa vida tudo vai se somatizando às vezes muitas coisas acontecem com a gente a gente não dá bola pra elas por exemplo a gente faz um vestibular na faculdade pra entrar na faculdade por exemplo se o vestibular não deu certo tu aprendeu alguma coisa e descobriu pelo menos que talvez aquilo é o que você não gosta que muita gente entra na faculdade fica dois três semestres ali acaba saindo e depois essa pessoa pensa pô que tempo perdido não existe tempo perdido eu acho que o tempo perdido é a questão de a gente ficar em casa dormindo sem fazer nada se bem que até dormir não é tempo perdido e eu acredito muito nesse negócio que eu sempre digo que a vida é um funil porque todas essas coisas como eu disse elas vão se somatizando e aos poucos a gente vai aprendendo tudo o que a gente gosta e tudo o que a gente não gosta e quando a gente descobre uma coisa que a gente gosta a gente segue nela adiante e é muito engraçado que durante a vida eu acho que todo mundo desde pequeno sempre quis ser alguma coisa e a gente é muito influenciado pelo meio onde que a gente está eu já quis ser jogador de futebol já quis ser Paquita da Xuxa e eu juro pra vocês que quando eu era pequeno o meu sonho é que aqui algum dia existisse a faculdade de chiquititas eu dou graças a Deus até hoje não ter inventado essa faculdade porque eu era viciado eu assistia chiquititas em casa eu ficava na frente da TV fazia um negócio do mexe-mexe com as mãos do ar não sei se vocês conhecem chiquititas eu fazia tudo eu pensava meu Deus eu quero ser isso quando eu crescer e é muito louco porque eu queria ser isso porque eu estava num ambiente que as pessoas gostavam disso tanto que na minha formatura do pré eu fui a única pessoa que apareceu agora com uma caminheta enorme fala aí como eu falei eu voltei aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem compartilharem e deixarem o like e quem assistiu até aqui galera comenta deixa eu ver Junior386 beleza? comenta ali nos campos de comentário Junior386 que eu vou saber que vocês assistiram até aqui o vídeo ficou com 12 minutos passado 13 agora com isso que eu estou falando então espero que vocês gostem então até o próximo vídeo falou valeu e até lá uaaaaa bum